Mais um dia começa na escola primária! Os alunos estão se preparando para entrar na aula! A Stine e Fire Chunky competem pela atenção de Cloudy Pink! Parece que o poder de Alien Earp atrai mais Pink do que Stine e Chunky! O exame de ginástica começa oficialmente! Nossos amigos poderão tirar boas notas! Mãe de ginástica! A Chiri e Chunky não conseguiram passar no teste e tiraram notas ruins. Pink foi muito bem no exame, mas só tirou um B e ela não está feliz com isso. Alien prova suas habilidades de salto em altura por um ar! Incrível! Parece que Alien está prestes a se declarar para alguém! É Pink! A sorte não veio para Pink hoje! Pobre Pink! Bem-vindo à Seleção de Princesas! Gin estava se perguntando quem escolher! Então, Nerdy teve uma ideia! As princesas usam seus poderes especiais para resgatar Ginny, que está preso na árvore! Ginny foi levado embora! Aaaaaah! Aaaaaah! As princesas trabalham juntas para derrotar a bruxa! O que devemos fazer para acordar Tine agora? As princesas estão em conflito novamente! O beijo que pode acordar Tine é... Beijo que o merdi! O que é? O que é? O que é? O que é? Wow!